Ela brotou na minha favela querendo se envolver Eu fumo no bar as velas segurando a PT Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil Ela seita no bico, sarra no bico, ela seita no bico Sarra no bico, ela sarra no bico, sarra no bico do seu malvado, por favor Eu digo, eu sou bonitinho de fuzil, eu fico lindo Essa é a visão das loucas que vê nós assim Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil Ela sarra na ponta da minha coca, sarra na puta do fuzil Ela sarra na ponta da coca, sarra na puta do fuzil Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da coca, sarra na puta do fuzil Ela sarra na ponta da coca, sarra na puta do fuzil DJ LC do TV Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da glock, sarra na puta do fuzil A ponta da coca, sarra na puta do fuzil Ela senta no bico, sarra no bico, ela senta no bico Sarra no bico, ela sarra no bico, sarra no bico do seu malvado Por favor, perdido, eu sou bonitinho de fuzil, eu fico lindo Essa é a visão das loucas que vê nós assim Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da coca e sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da coca e sarra na ponta do fuzil Ela sarra na ponta da coca e sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha coca e sarra na ponta do fuzil Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da coca e sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da minha coca e sarra na ponta do fuzil Vem pra vitória Vem pra vitória Vem pra vitória DJ LC Do TV